O ano termina numa fase negra da pandemia de Covid-19, um pouco por todo o mundo. Há um ano, a famosa Times Square, a Nova Iorque, não deu as boas-vindas a 2021. Mas esta noite haverá uma festa com lutação limitada e exclusiva para quem está vacinado contra a Covid-19. A organização pede ainda o cumprimento do distanciamento social, numa altura em que os Estados Unidos registam recordes diários de infecções. A média da última semana dá conta de 356 mil contágios por dia, a esmagadora maioria relacionados com a variante Omicron. A nova ameaça está também a fazer disparar o número de internamentos pediátricos, com um aumento na ordem dos 58% em relação à semana anterior. Em França, a nova vaga causada pela Omicron está a deixar os hospitais à beira da rotura. Em Paris, por exemplo, metade dos pacientes internados nos cuidados intensivos estão infetados. Os médicos juntam-se ao governo francês e apelam à população que se vacine. Já Israel iniciou esta sexta-feira o processo de inoculação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A prioridade está a ser dada aos doentes de risco, como transplantados e imunodeprimidos. O país também está a registrar um aumento de casos, derivado da nova variante, mas esta subida ainda não teve reflexo negativo nos internamentos hospitalares. A prioridade está a ser dada aos doentes de risco, como transplantados e imunodeprimidos. A prioridade está a ser dada aos doentes de risco, que é uma situação de estado de risco, Obrigado.